Falando agora de emprego, minha gente, é que as vagas aí temporárias de trabalho no final do ano cresceram 20% em relação a 2020 em todo o país e geram esperança de efetivação em centenas aí de pais e mães de família. É o que revela uma pesquisa divulgada nesta semana, vamos ver. A Associação Brasileira de Trabalho Temporário calcula que até dezembro deste ano, mais de meio milhão de vagas temporárias serão abertas em todo o Brasil. Para Três Lagos, a expectativa é de que ao menos 300 vagas temporárias sejam ofertadas para este fim de ano, segundo o presidente do Sindicato do Comércio Varejista, Suede Torres. Nós temos uma pesquisa da FEComércio que diz que Três Lagos oferecerá neste final de ano 900 vagas no comércio. Nós estávamos trabalhando com a expectativa de 300, mas quando nós vimos a pesquisa e analisamos a quantidade de lojas que foram inauguradas, estão sendo inauguradas em Três Lagos, nós realmente estávamos subestimando a quantidade. Então nós esperamos que este número de 900 seja realidade, que nós consigamos contratar não só este 900, mas que supere este número, para que nós tenhamos o mercado de trabalho bem abastecido. A Associação Brasileira de Trabalho Temporário confirma a tendência de aumento de contratações, em especial devido a Black Friday e o Natal, com um aumento de 20% das vagas temporárias em relação a 2020. Mas, mais do que um trabalho com prazo para acabar, o que muito Três Lagos tem buscado é conseguir ser efetivado e iniciar 2022 de carteira assinada. A primeira coisa que ele tem que fazer é se mostrar a altura do cargo que ela ocupa. A pessoa tem que ser primeiramente interessada, dedicada e, de preferência, se ele puder fazer esses cursos de qualificação, que eles ajudam bastante a pessoa na condução e na permanência do emprego. Segundo o Suede, após a temporada de compras de fim de ano, sempre há a efetivação desses trabalhos para o comércio local. Sempre há efetivação. Eu quero até esquecer de mencionar a questão da efetivação, porque é importante que as pessoas entendam. Muitas vezes, uma empresa X, ela contrata, vamos dizer, cinco funcionários e, de início, a intenção é que eles sejam temporários. Mas os funcionários se saem tão bem que acabam sendo contratados permanentemente. Isso é bom ser levado em consideração, porque depende, pura e simplesmente, da pessoa que está pleiteando aquele trabalho.